O que fazer para vender agora, mesmo neste momento de crise? Acompanhe neste vídeo algumas dicas práticas para você implementar neste momento na tua empresa. Todos nós sabemos que neste momento existe uma retração de vendas, de consumo, de um modo geral. É notório isso, não tem como ocorrer. Mas o que a gente tem que fazer agora é montar algumas estratégias para que a gente tenha o máximo possível de vendas e assim a gente possa sair desse problema sofrendo menos possível e se possível ainda crescendo em meio a toda essa loucura. Primeiro, sente com a tua equipe de vendas ou se você é o vendedor, para e analisa todas as vendas que aconteceram e as que não aconteceram e o porquê que elas não aconteceram. Então, primeiramente, você tem que ter um diagnóstico. O que está acontecendo com a tua empresa? Segundo, existe algum mercado que está comprando e que a tua empresa pode se adaptar para vender? Ou existe alguma forma da sua empresa se adaptar para alguma venda? Isso tem acontecido com alguns clientes nossos. O mercado estava travado e a empresa se adaptou para algum tipo de venda, para algum tipo de mercado que estava comprando e todas as forças foram delegadas para isso. Então, imagine, por exemplo, tem clientes que atuam em 5, 6, 10 mercados e um só está comprando. O que a gente fez? Todo marketing, toda equipe de venda, todo potencial da empresa está canalizado neste segmento. Porque, automaticamente, com isso, a empresa tem uma projeção maior de vendas, porque o foco está naquilo. Todo mundo trabalhando naquele segmento que vende, ele está tendo puxada, a gente desenvolve estratégias, melhora o pitch de vendas, melhora os materiais de marketing, derruba objeção, troca informações e vai melhorando sistematicamente todos os dias, porque o foco da empresa está naquilo. Mesmo que seja, por exemplo, uma nova forma de venda, uma nova forma de entregar o produto, uma nova forma de poder prestar o serviço, tudo isso, se você focar as possibilidades que você tem de venda neste momento, automaticamente pode ser que você retome o teu potencial de vendas, cobrindo o buraco das outras áreas ou, então, pelo menos diminuindo todo esse gap que existe. Terceiro ponto, para quem já é o teu cliente e que está com medo de comprar, não tem coragem de tomar uma atitude, reduzir o pedido e assim por diante, você tem que apelar para o emocional. Conversa com esse teu cliente de uma forma mais emotiva, mais emocional, traz para ele os teus problemas, traz para ele a tua necessidade de fazer aquela venda, cria nele um cenário que ele comprando de você, ele te ajuda, ele está junto nesse momento em que todo mundo precisa te ajudar. Pelo incrível que pareça, essa estratégia também dá resultado, ela não se aplica em todos os casos, mas em clientes que você possa utilizar e que você tenha intimidade e que você entende que é possível ter esse tipo de argumentação, utilize dessa estratégia. Quarto ponto, para quem ainda não é o seu cliente, para aqueles clientes que você está prospectando ou primeiro contato, apele para o medo. E aí você fala medo? É, apele para o medo. Utilize de estratégias, criando um cenário na mente do seu consumidor, desse prospect, de quem você está prospectando, o primeiro contato, de que você é a melhor solução. Que neste momento, esse cliente não pode errar. Se ele errar, automaticamente o dinheiro dele vale o dobro, né? Ele corre muito mais risco. E com você, pela tua experiência, pelo teu know-how, pelo teu conhecimento, pelos cases de sucesso que você tem, por tudo aquilo que você já fez, você é a melhor solução para ele e para que ele não erre. Então, ao invés de você tentar vender só a aspiração, só essa questão de, ah, eu sou o melhor e eu te proponho aqui um objeto de desejo, trabalhar comigo, não. Faz o inverso. Tenta trazer para o cliente a sensação de que a compra errada dele custa muito mais nesse momento. Então, monte o teu pitch de vendas, criando uma estratégia, trazendo o quadro mental da dor, trazendo um pouco de caos, um pouco de medo, não no sentido da pandemia, mas no sentido de que realmente, se ele comprar errado, pode ser que seja caótico para ele, seja um negócio que ele não consiga mais nem reverter. Quinto ponto, empatia. Não comece uma reunião de vendas, não comece um atendimento, já tentando falar do produto. Pergunte para o cliente como é que ele está, como é que ele está vendo essas questões que estão acontecendo, como ele se posiciona frente a tudo isso, como que está sendo a rotina, se está trabalhando em home office, como é que está sendo a rotina no home office, se está trabalhando normal, como é que está sendo a rotina, como é que está ali a região dele, como é que ele está enxergando o mundo. Porque quando você, iniciando uma venda, já entrega para o cliente falar, ele se conecta com você. E quando ele se conecta com você, lá na mente dele, ele cria empatia. E quando ele precisa tomar uma decisão entre você e determinados concorrentes, automaticamente ele vai pensar em você com mais carinho, porque ele gerou realmente uma conexão com você, ele gerou um relacionamento. E boa parte da venda se dá no relacionamento, se dá em engostar do outro. E quando você faz perguntas que você tem deixado claro que você está interessado na situação dele e você demonstra realmente que está preocupado com ele, isso é realmente um ponto que ele vai levar em consideração quando ele for tomar a decisão dele de venda. Estruture a jornada de compra do teu cliente. Pense desde o primeiro momento que ele te conhece, ou se ele já te conhece, até o momento que ele efetua a compra. Faça todos os passos que ele faria e crie metas para cada um desses objetivos que você quer que ele se relacione com você. Por exemplo, se você prospecta, qual é o objetivo que você tem na prospecção? Se você tiver um ponto de venda e o cliente está falando que você via WhatsApp, via telefone, via e-mail, qual que é o objetivo que você tem? O que você precisa fazer para esse cliente chegar em você até o ponto de virar um contato? Depois que ele entrou, depois que ele virou o teu cliente, qual é o teu próximo objetivo? Estrutura realmente a tua jornada de compra e utiliza de objetivos e metas claras para cada uma dessas etapas. Pense na venda. Por mais que você esteja necessitando de vender agora, como nunca, pense na venda como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros, uma corrida rápida. Por mais que você precisa do dinheiro para hoje, para ontem, mas a venda não acontece assim. Mesmo uma venda que acontece em meia hora, o cliente acabou de entrar em contato com você e comprou, ele passa por alguns processos. Então, pensa como é que você estrutura a prospecção, como é que você estrutura pós-contato, se você não faz prospecção, como é que você estrutura teu pitch de vendas, como é que você estrutura a apresentação comercial e utilize na apresentação comercial realmente de um roteiro. Faça com que o teu produto, a tua solução, ela seja apresentada no ápice. Não chega já de cara apresentando. Faça algum processo, vá construindo um enredo para que no ápice mesmo você apresente a tua solução e o cliente fique encantado naquele momento e aí você vem com toda a questão de negociação. Essas são algumas estratégias bem práticas que você pode aplicar no seu negócio para agora, para este momento. Isso é fruto de diversas reuniões que eu tenho feito com os clientes, diversas coisas que eu tenho visto tendo resultado. Ou seja, são dicas práticas, dicas muito boas, dicas que você consegue implementar rapidamente sem aumentar custo e com uma alta projeção de resultado. Se você gostou desse vídeo, marca alguém que precisa, compartilha com quem realmente tem a necessidade de ver esse conteúdo e se você precisar, manda uma mensagem para a gente que estamos aqui à sua disposição para te ajudar nesse período e naquilo que você precisa no marketing e nas vendas da tua empresa.